E fala galera, tá começando agora mais um Big Nada Collection, um quadro aqui do nosso canal do Big Nada do Youtube E hoje vamos fazer mais um Big Nada Collection sobre joguinhos Em comemoração aí o lançamento do Super Mario Odyssey, que já lançou aí no final de novembro, faz mais de uma semana E vou fazer aqui, mostrar a minha coleção de jogos do Mario, achei interessante fazer isso, então vamos lá Começando aqui, Super Mario World, a fita já tá bem velha, cartucho de Super Nintendo Cartucho original, veio junto com videogame, já bem antigo Eu também tinha Super Mario All Stars do Super Nintendo, mas infelizmente eu não tenho mais cartucho A fita foi queixada de mim Vamos aqui, deixa aqui do lado Outro aqui ó, Super Mario 64, cartucho do Nintendo 64, essa aqui é a versão japonesa Eu tenho a versão japonesa do jogo, acredite se quiser Poucas diferenças com relação a versão americana Olha aí ó, cartucho original também Após isso teve um salto de geração né E aqui eu mostro ó, Mario Kart 7 do 3DS É, eu não tenho, eu tenho também o Super Mario 3D Land do 3DS Mas infelizmente ele tá emprestado, então não tenho como mostrar aqui ó Mas é, Mario Kart 7 aqui, excelente E aí vem mais jogos aqui, que estão comigo né Jogos que eu não perdi, vou começar aqui ó Com Super Mario 3D World do Nintendo Wii U Jogo fantástico, jogo excelente, dos melhores jogos do Wii U Famoso Mario Gatinho né Jogo sensacional Foi um dos motivos, foi um dos principais motivos a ter comprado Wii U Na época né Fantástico Mario Kart 8 do Nintendo Wii U Outro jogo sensacional, foi relançado pra Nintendo Switch Na versão deluxe dele Um dos melhores Mario Karts já feitos Talvez muito Mario Kart definitivo né Em seguida aqui ó, outro jogo excelente ó Super Mario Maker Aqui a caixa mesmo com o jogo Né E aqui A caixa especial que vem com manual, vem com livro de artes Então é uma ediçãozinha mais luxuosa né Mas era o básico A mais luxuosa era a que vinha com Amiibo Infelizmente eu não tenho Amiibo Outro jogo excelente do Nintendo Wii U Espero que eles relancem É Que eles façam deluxe Ou façam Super Mario Maker 2 Pra Nintendo Switch Em seguida aqui ó Mario Kart 8 Deluxe Versão Completa Com todos os DLCs e conteúdo a mais do Mario Kart 8 Aqui ó Opa Toda vez o espectador cai né Caiu o Pac-Man aqui Vamos parar ó Mario Kart 8 original e o Versão Deluxe dele Não é? Vem pra cá Em seguida Mario Plus Rabbits Kingdom Battle O jogo que eu já mostrei aqui no Big Nada Collection Dos meus jogos de Nintendo Switch Já zerei o jogo Jogo sensacional Especialmente pra quem gosta de jogo de estratégia tática E RPG né Então Esse jogo aqui é fantástico E por último aqui Adquirido recentemente ó Super Mario Odyssey Então Jogo aí que vai ganhar um vídeo só pra ele E é isso aí galera Queria mostrar minha coleção de jogos Vou destacar aqui ó Mario 3D World Super Mario 64 Jogo excepcional E aqui Vou ficar assim Pra ficar Matando-me nele legal né Ó Fantástico Coleção né Vai ser bem focado aqui E galera É isso aí Esse foi o Big Nada Collection de hoje Espero que vocês tenham gostado É Ficou faltando só o meu Super Mario 3D Late Que ele tá emprestado Mas mesmo assim Quando eu acumular mais jogos do Mario Eu faço uma versão Deluxe Desse Big Nada Collection aqui E Se vocês gostaram do vídeo Dá o like Se não gostaram Mete aí o dislike Se inscreva no canal Acessem aí o MundoMignada.com E também Curtam a nossa página no Facebook No Big Nada Vai ter o link disso aí Na descrição deste vídeo E Falou galera